Fala pessoal do Esporte Brasília, tudo bom com vocês? Eu sou o Gustavo Figueiredo e hoje nós vamos entrevistar mais um jogador de futebol. Hoje vai ser o meio campo Julen Sancho, que é jogador do Brasiliense Futebol Clube. Então, vamos falar com ele, as pessoas entrando. Álvaro Santos entrou. Oi Álvaro, tudo bom? As pessoas entrando, vamos entrando, vamos mandando perguntas. Que eu também vou responder a ele. Agora eu vou esperar. O João Marcelo entrou, o grande João Marcelo, uma das figuras aqui do esporte aqui do Distrito Federal também. Aquele abraço. Agora eu vou esperar aqui o Julen entrar para a gente poder entrevistá-lo, né? Rapidinho. Deixa eu só chamá-lo aqui. Rapidinho. Julen. Rapidinho. Vamos ver. Aqui. A Julen Sancho entrou. Vamos entrevistá-lo, vamos chamar aqui. Estamos aguardando aqui. Fala, moleque. Fala, Julen. Tudo bom com você, cara? É um prazer. É esse... Tranquilo. Tá me vendo? Tranquilo, graças a Deus. Tá conseguindo me ver? Tô, tô te vendo. Então, eu não tô conseguindo te ver. Alguém consegue me informar também? É se tá conseguindo vê-lo? Porque eu não tô conseguindo. É, né? Calma aí, eu vou sair e tu chama de novo. Tá, tá. Pode ser. Pode ser. Vamos aguardar ele aqui novamente? Vamos. Aqui o Bruno Meski também entrou, Leandro Gomes, Lucas Xavier também, entrando aqui na live. Vamos agora só esperar de voltar aqui pra ver se consegue restabelecer a conexão. Lucas Xavier também entrou. Leandro Gomes. Eu não estou vendo. É, eu também não tava. Eu também não tava. Por isso que eu até perguntei. Acho que deve ter sido algum problema na internet dele. que não tava funcionando. Mas vocês conseguem me escutar? Conseguem me ver certinho? Alguém me adigir daqui só pra ter noção? Só pra poder continuar a live? BRB respeita o futebol candango. Concordo, viu? O que eles fizeram agora foi simplesmente uma sacanagem. E depois dizem que acaba valorizando o futebol do Distrito Federal. Depois do que vimos, é óbvio que não. E assim, com 30 e... Foram 31 ou 35 milhões aqui pro Lucas Xavier. Esse dinheiro consegue fazer, se eu não me engano, 19 candangões ou mais. Aqui, vou chamar aqui o Julen Sange novamente. ele acabou de entrar. Deixa eu chamá-lo aqui. Ah, o João falando aqui que o que tá conseguindo me ouvir, mas que em algumas lives tá dando esse problema. Tá sendo um rotineiro. Fala, irmão. Fala, Sandy. Tudo bem? Tudo bem. Não tô conseguindo te ver. Não tô conseguindo te ver, cara. Não tô conseguindo te ver, mas eu tô conseguindo te escutar. Sério, não tô conseguindo. Tu tá na internet. Eu consigo te escutar. Não, pode crer. Pra mim também tá aparecendo preto aqui. Não tá dando pra ver também. Tu tá no 4G? Ou tu tá no... Não, eu tô no Wi-Fi. Eu tô no Wi-Fi normal. Tá no Wi-Fi? É, tá normal. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar mais uma vez. Ver se vai. Eu vou sair e entrar. Beleza. Aí sair, vai tentar entrar novamente. Enquanto isso, vocês vão mandando perguntas. Vão mandando. O Lucas pelo Gama aqui, mandando aqui, rapaz. Aqui é o Lucas Xavier colocando segue o líder. Aí aqui, ó. O Gabriel Castro, advogado. Há um preconceito com relação aos times que não são de Brasília? Cara, eu acho que não há preconceito. Em relação a isso. Eu só acho que esses times têm uma supervalorização. Por exemplo, assim, tanto o Vasco como o Flamengo são clubes já muito conhecidos. são clubes nível nacional. E quando você acaba injetando uma grande quantidade de dinheiro em clubes que não são da cidade, pelo banco que não é da cidade, então, aí você mostra que não está ajudando. Não está ajudando. E simplesmente porque quando os clubes batem na porta, a explicação que o governo tem é não temos dinheiro, não temos dinheiro, não temos dinheiro. Mas ajudaram não só o futebol, mas outros esportes também. E agora, 10 pessoas, 31, a 31 milhões de reais. A 31 foi 35, foi mais ou menos beirando nisso. Enfim, então, mostra um pouco de desvalorização, sim, do futebol local, mas não chega a ser preconceito. chamando o Sandi aqui novamente. Guardando. Guardando o Julio e Sandi. Foi aí, irmão. Foi não, cara. Estou travado? Foi não. Calma aí. Calma aí. Eu vou entrar de novo. Mas tenta... Tentou já pelo... Ah, enfim, saiu. Tainara Rocha também aqui entrando. Solene. Aí aqui, o Lucas Xavier. Chegou a hora de todas as torcidas de Brasília fazerem protestos e mostrar que aqui tem respeito e precisamos que aqui tem futebol e precisamos de respeito. Cara, eu concordo, eu concordo. Mas, assim, né? Se o próprio governador disse que aqui não tem futebol, que os times aqui não são grandes, então, assim, a pessoa com o cargo maior aqui que poderia ajudar, infelizmente, está fazendo justamente o contrário. então, ficamos de mãos atadas, hein? Ficamos de mãos atadas. Lembrando que o BRB acaba patrocinando esses clubes daqui, mas uma parcela muito mínima, muito mínima. 20, 30 vezes menor. Então, assim, é quase que nulo o que... o que eles ajudam. O que eles ajudam pode-se dizer que dá para pagar nem metade do salário do clube do Gama, ao meu entender. Então, enfim, vamos ver aqui o Loucos pelo Gama aqui falando, inverte, encerra a live aqui no Esporte Brasília, convidado, inicia a live e você entra na dele. Cara, pode ser, vou tentar fazer isso. Vou tentar fazer isso, só esperar ele voltar, que se ele não voltar a gente fala com ele para ele conseguir falar isso. Aí, Jacaré News aqui, dependendo, leva uns segundos para aparecer os dois. Ah, tá. Então, vou esperar um tempo, aí depois, se não der, aí a gente faz... Tenta no dele, porque realmente está travando. Assim, deu para perceber. Assim, fizemos os testes, mas hoje, infelizmente, enfim. A Jacaré News aqui, com metade dessa grana dividida entre os 12 clubes, nós teríamos um campeonato forte. Concordo com você. 35 milhões de reais é um valor muito alto, para qualquer competição estadual, regional, e até mesmo nacional, com 35 milhões, você consegue colocar um time lá em cima. Vamos ver se ele voltou novamente aqui, Julio, em São Paulo voltou, vou chamar ele aqui novamente. Opa, agora sim! Fala, Gustavo, tá dando para ouvir agora, mano? Tá, agora tá dando para te ver, para te ouvir, tudo certinho, cara. Agora tá, né? Não, eu acho que demora um pouco assim que entra, né, para se travar. Então, cara, mas não estava entrando, tipo assim, não estava te mostrando, estava só saindo algo, mas não estava funcionando. Beleza. Tá certo. Sandy, Julio, muito prazer estar aqui junto com você, aqui na Esporte Brasília, enfim. Prazer é todo meu. Enfim, eu quero uma pergunta. Não, que é isso, aqui é sempre assim, ajudando o futebol aqui da cidade a poder crescer cada vez mais. cara, uma pergunta que eu tenho, e a primeira de todas, Julen Sand, esse nome parece meio diferente, né? Não muito comum aqui, mas ele sevolta o nome de dois jogadores, de futebol. Explica um pouco mais dessa história para as pessoas que não sabiam dessa origem, para até poder ficar sabendo. Pode crer. Então, na verdade, foi o seguinte, eu nasci no ano de 94, né? E eu nasci no mês da Copa, que foi em junho. E aí, na época, meu pai sempre acompanhou muito futebol, e aí tinha um jogador da Espanha que se chamava Julen, Julen Guerreiro. ele era até um meio de campo, né? E tinha um jogador da Bolívia que se chamava Sandy. E aí, na época, minha mãe queria colocar meu nome de Guilherme, né? E meu pai, como gostava muito de futebol, dizendo ele, falou que uma vez estava vendo um jornal, e aí na primeira folha do jornal estava escrito Julen, que era esse jogador da Espanha, e aí na parte de trás estava escrito Sandy, que era um jogador da Bolívia. Aí ele ficou voltando, Julen Sand, Julen Sand, aí acabou colocando esse nome, né? Aí daí veio a origem, Julen Sand, por causa que em 94 era comum botar o nome do filho de Romário, Bebeto, né? Aí eu acabei tendo esse nome aí. Meio zoado, né? Podia ser Cafu, podia ser qualquer outro nome, mas nome de dois jogadores de, principalmente, internacional, assim, é um pouco diferente, né? E assim, só para quem não sabe, Julen Guerreiro, Pulen Guerreiro, na verdade é a pronúncia correta, ele é um espanhol, jogou pelo Atlético de Bilbao, ele foi muito, ele foi, ele é conhecido até hoje no clube, é um ídolo, até porque ele jogou duas Copas do Mundo, 94 e 98, e ele recusou para a volta do Manchester United, tem Barcelona, esses clubes grandes, então ele acabou ficando na história do clube. Então, assim, será que você pode seguir esse espaço também de chegar, inclusive, em um time top europeu? Qual é o seu pensamento em relação a isso? Então, a gente trabalha para isso, né? Acho que todo jogador, todo atleta que almeja vencer na vida, vencer também na carreira, né? Então, não sou eu, mas acredito todo atleta, né? Então, a gente vem trabalhando para tentar chegar lá, né? Almejar sempre coisas grandes, sempre coisas novas, né? É claro que com muito trabalho não é tão simples assim, também não é tão fácil, mas, assim, dedicação e acreditar e persistir, a gente vai até o final, né? O objetivo é esse. Tá certo, com certeza. Agora, eu queria falar um pouco mais de você na juventude, mas aqui na cidade mesmo. aí depois vamos seguir para o Brasiliense de 2019, porque a sua carreira em si nós vamos deixar um pouco para o final, o início da sua carreira. Antes de você ir para o Rio, antes de você ir para o Rio de Janeiro jogar nas categorias de base dos clubes carioca, você jogou aqui também, né? Em quais clubes que você passou aqui e como que foi a sua passagem? Jogou o Campeonato Brasiliense, até o Sub-15, se eu não me engano, né? Sub-15. Na verdade, eu comecei jogando aqui em escolinha, né? Jogava na escolinha aqui do Fluminense, na portuguesa, aqui no Pistão Sul. Aí depois fizeram uma parceria Fluminense com o Legião, né? Aí eu acabei indo para o Legião na época, que a gente treinava no Cota 1000, e aí a gente começou a disputar, né? Na época tinha Copa Franquia, tinha Copa Gap, tinha Brasiliense. Aí em 2009, eu tive a felicidade pelo Legião de ser campeão da Copa Brasiliense, né? E aí, depois que a gente foi campeão, eu fui para o Rio, né? Aí eu saí do Legião, aí eu fui para o Rio para me aventurar por lá. Tá certo. Aqui foram esses dois clubes, né? O Fluminense, que era a escolinha, e depois o Legião também, que era uma escolinha, mas era um pouco melhorada. Entendi. E as categorias de base daqui, como que era em relação, quando vocês jogavam com outros campeonatos, com outros times, de outros estados? Enfim, como... Então, assim, na verdade, assim, aqui nunca teve, assim, acho que uma categoria de base, assim, que eu posso te falar, que era boa, no caso, né? Aqui sempre teve bons jogadores, grandes jogadores, e eu lembro que uma vez a gente foi disputar um campeonato, que era em Tamaranda, no Paraná, que era a Copa Brasil Sub-15. E o Legião era tipo um time que tinha sido campeão da Copa Brasiliense, ganhou o direito de poder disputar esse campeonato, né? E era só time de base, então era uma escolinha indo para um time de base. E eu lembro que na época a gente caiu na chave com o Grêmio, com o Vasco, com a América Mineiro e com o Corinthians. E aí, irmão, quando ia competir com eles, não dava, né? Só foi goleada na época que a gente levou, né? E também era muita gente experiente também, mas foi bom também por causa da experiência, né? Para a gente ver como é o futebol mesmo de uma categoria de base. Na época foi muito bom, embora tenha só perdido lá, né? Tá certo. O Iago Henrique aqui está mandando. Sandy, o brabo do jacaré aqui, conhece? Boa, boa, boa. Vamos aí, para cima. Tá certo. Agora aqui, voltando aqui para um pouco mais, um pouco mais à frente, bem à frente, querendo dizer. Sim. Em 2015, você retornou, depois de ter passado pelo Palmeiras, enfim, que depois nós vamos tocar nesse assunto, você voltou para o futebol da capital. O que te fez retornar à Brasília e qual a motivação para conseguir voltar a jogar, não jogar em alto nível, mas conseguir entrar em clube novamente de alto nível, que seja por aqui mesmo, pelos clubes daqui ou por clubes de outros estados? É que, na verdade, o lance que aconteceu mesmo na época quando eu saí do Palmeiras foi mais extracampo, né? Eu acabei ficando mais prejudicado porque o atleta quando ele fica sem treinar, igual, por exemplo, agora nessa pandemia fica ruim para todo mundo, né? E na época eu fiquei um ano parado, né? E aí foi como sair do mercado, né? Eu fiquei um ano parado e aí quem é atleta vai ficando muito fraco, fica sem ritmo, aumenta os riscos de lesões, né? Então, para mim foi difícil porque para tu retornar para o mercado de novo é sempre mais difícil, ninguém já acredita mais, tu já fica desacreditado, a pessoa começa a desacreditar também, né? Então eu tive que passar por tudo isso e aí comecei caminhando devagar, né? Aí em 2017 eu comecei a jogar num time aqui de Brasília, foi no Real, só que aí como eu vinha de um ano parado, vinha muito fraco, tive uma lesão que eu não conseguia jogar, então acabou que eu meio que passei branco, né? E aí fiquei rodando, rodando Brasília, fui para o Sul, para o Sul, voltei para Brasília, fui para o Sul de novo, fui para o Rio Grande do Sul, aí fui para fora, voltei, aí vim parar no Capital ano passado, aí do ano passado consegui vir para o Brasiliense, né? Então, uma situação extracampo, na verdade, que acabou prejudicando o legal. Em 2015, quando você, 2016, perdão, quando você veio para o Real, você inclusive começou, estreou marcando o gol, não foi? se eu não me engano, foi uma partida que vocês venceram, inclusive, você entrou no final da partida, acabou sendo isso, você ficou cinco minutos, marcou o gol, foi comemorar o gol com seu pai e acabou sendo expulso. Conta um pouco dessa história aí, é até um pouco diferente, né? É que na verdade foi em 2017, né? Inclusive, em 2017, até o Brasiliense foi campeão, eu estava pelo Real, e aí eu vinha de um período de lesão, e aí eu fui me recuperando e aí eu joguei esse jogo, né? Eu entrei no jogo e assim que eu entrei já tomei um cartão amarelo e aí na jogada seguinte eu peguei e fiz um gol, aí eu subi a escada do Mané Garrincha para comemorar com o meu pai, aí quando eu desci o juiz já desceu com o amarelo, aí o segundo amarelo, tchau, aí já foi expulso na hora e aí acabou que foi a única partida que eu joguei pelo Real, na verdade. Ah, entendi. Mas por conta de lesões também ou por conta também de outras coisas extra-campo, o que aconteceu que você julgou tão pouco pelo Real? Isso, então, foi o que aconteceu isso. Como eu fiquei um ano parado, eu fiquei muito fraco. Quando eu voltei, eu tive uma certa decisão da manutenção 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 que caiu. Acho que travou ali. Sancho, está aí? Deu uma travada? Aqui agora? As pessoas entrando... Opa! Opa! Cara, está travando. Travou de novo, agora nenhum som está saindo. Travou de novo agora também? Agora está saindo o áudio, mas não está saindo... Agora está travando um pouco, está... Vai, voltou. Voltou normal? Beleza. Está travando um pouco, mas, enfim, vamos ir no quê? Aqui é 45 minutos, enfim, 50 minutos, estourando, se não, toda hora entrando. Enfim, porque qualquer coisa pode... Porque qualquer coisa pode voltar daqui a pouco. Tenta ficar mais próximo do Wi-Fi. Não, aqui está até bom o Wi-Fi, senão está legal. Ah, agora voltou. Agora voltou. 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 Espera aí, rapidinho. Rapidinho. Rapidinho aqui. Rapidinho. Vou... Sai de novo e eu vou te colocar novamente para voltar. Beleza? Beleza. Fechou. Fechou. Agora está certo. Agora que ela voltou, ele saiu. Vamos voltar aqui novamente com ele. Aqui, René Lopes, também que nos assistindo. René Lopes, Jacaré News, Jeff Moraes também. E também vão mandando perguntas, galera. Vão mandando perguntas que eu vou perguntar ao jogador aqui. E o Jacaré News, na verdade, fez uma pergunta aqui. Vou até fixar. eu já já rapidinho. Tá. Aqui está travando aqui um pouco ainda. Porque está travando, né? Acho que todo mundo conseguiu perceber bem. Então, já já vou colocar ele de novo. Ele vai entrar aqui. Quando ele entrar, vou colocar ele novamente na conversa. O Jacaré News fez uma pergunta aqui. Como está o ambiente no clube? Se o time está motivado? Também vou fazer essa pergunta. Também vou chegar no Brasiliense de 2019. Mas, rapidinho. Se eu só mandar novamente aqui para ele a solicitação. Aí, aí. Melhorou agora? Melhorou. Está travando. Agora está indo. Está indo. Agora foi. Agora foi. Beleza. Fechou. Beleza. Então, tu lembra a parte que você estava? Tá. Eu estava falando sobre ele só para eu lembrar. Vai. A questão do... A gente estava no real. A gente estava falando sobre o real. Do real. Não. A questão foi mais porque eu estava voltando de lesão, né? E aí, como o campeonato era curto, acabamos que eles estavam antecipando um pouco o período de... Que era para eu me resguardar no DM, né? Aí foi antecipando. Aí eu fui queimando uma etapa da recuperação e aí tive que jogar e acabei não conseguindo jogar. Aí joguei só esse único jogo aí que eu fiz o gol. Está certo. Pelo menos tem uma... A boa média. Um jogo, um gol, né? Pelo clube. Pois é. Cinco minutos, um gol, né? A média boa. A média boa, é. É isso aí. E depois, lembro que se não me engano em 2017 também você jogou a Série D pelo Lusiana. Isso. Aí no Lusiana também eu fui só para tratar, né? Eu estava me recuperando da lesão, aí eu não joguei a Série D pelo Lusiana. Eu fiquei só no departamento mesmo. Mas você estava inscrito no campeonato? Se tivesse bom, poderia ter jogado? Era a intenção? Isso. Na época era. Na época era. Eu até peguei a lista de um jogo, né? É porque depois desse jogo aí que eu fiz o gol, aí durante a semana eu acabei lesionando. E aí eu comecei a tratar, me recuperar, e aí foi quando fizeram aquela parceria entre Real e Lusiana, né? Aí eu fui para o Lusiana, aí a gente tratou lá na época, aí quando eu já estava 100%, eu consegui ir para o último jogo, né? Da Série D, no caso. Aham. Mas acabaram ficando na primeira fase, se eu não estou enganado. Aí depois você passa pelo Exílio, que depois vamos comentar também. Aí eu fui para o Série D, depois em 2019 que você retorna para cá para o futebol da capital. Da capital. E você volta também literalmente para o capital futebol clube. Então foi essa passagem para o Série D, sua retomada, e lá você voltou a ter a confiança de conseguir jogar novamente? É, então, aí lá, depois que acabou a Série D aqui pelo Lusiana, eu já estava recuperado, né? Aí foi quando eu fui para Santa Catarina jogar pelo Exílio Luz, a segunda divisão do campeonato de Santa Catarina. E aí lá eu já estava recuperado, aí lá eu consegui jogar normal, aí tive a sequência, aí a gente até conseguiu o acesso na época lá. Aí depois de lá, ainda rodei mais um pouco, aí quando foi ano passado, eu vim parar no capital, né? Entendi. Enfim, Edmar Sucuri aqui na live também, você joga muito, sabe? Aí, abraço, Sucuri também, aí, ó. A trairagem começou, né, Sucuri? Ei, o povo não perdoou, viu? Vamos lá. Aí, em 2018, se eu não me engano, você começou como ponta, não começou bem o campeonato, mas depois foi jogando na sua posição que você gosta de atuar, que você consegue atuar bem, e conseguiu boas atuações. Teve uma boa partida contra o Real, jogou bem nas quartas de finais contra o Brasiliense, e acabou sendo até meio que olhado pelo clube, pelo Jacaré. Sim, sim, sim. No ano passado, chegou aí, ano passado, depois do estadual, você foi contratado. Como é que foi? Quando eles te observaram? Como que surgiu esse interesse? Até você mesmo esperava ser observado por um clube grande aqui da capital? Aqui do Distrito Federal, né, do capital? Na verdade, depois que eu voltei a jogar em Brasília, que eu voltei para o capital, no caso, o objetivo, claro, é sempre tu jogar em um dos maiores que, no caso aqui, o Brasiliense, né? E aí, no capital, a gente não começou muito bem, eu comecei em uma função que não era minha, e aí, com o decorrer do campeonato, o time foi ganhando confiança, o time foi melhorando, e fomos fazendo boas partidas, e eu consegui também fazer boas partidas, e foi um jogo contra o Real, que eles estavam acompanhando, que me falaram que me fez vir para o Brasiliense, e também depois quando teve um enfrentamento, né, capital e Brasiliense nas quartas de finais, né? E aí, quando eu recebi a notícia, eu fiquei surpreso, porque eu não imaginava, né, que eles iriam me chamar para vir para o Brasiliense, e assim que teve a notícia, eu fiquei muito feliz, né, porque depois que eu vim para Brasília, o objetivo mesmo era tentar jogar no Brasiliense. Entendi. E assim, ano passado você foi para o Brasiliense, mas anos antes, se eu não me engano, antes de você ir para o Real, em 2017, chegou a ter uma especulação de você jogar pelo clube, isso é correto, é verídico, um pouco antes, um pouco depois, teve meio que uma sondagem do clube já, meio que já, meio que podemos dizer que já poderia ser até uma premonição, pode-se dizer assim, que você acabou jogando anos depois? Então, na época, na época teve até o interesse, e eu na época eu ia até fechar com o Brasiliense, só que na verdade eu tinha fechado horas antes com o Real na época, e eu nem imaginava que eu conseguia ter uma ligação do Brasiliense, né, só que aí quando teve essa ligação, eu já tinha assinado um contrato com o Real, aí já não dava mais, né, mas se eu pudesse voltar atrás, teria assinado com o Brasiliense naquela época. Foi questão de duas horas de diferença. Ah, então, assim, né, é questão do Tchino, mas quis ele que anos depois você acabasse jogando pelo Jacaré, hein? É isso aí. Enfim, e até uma pergunta que fizeram aqui, se eu não me engano, foi do Jacaré News, esse ano você jogou pelo Brasiliense, como está o ambiente no clube, como estão, pelo que a gente pode perceber, uma parceria saudável aqui, o Edmar Sucuri, abraço também aqui, participando da live, assim, interagindo, como que é a resenha de vocês no clube? Cara, é muito boa, o ambiente lá é muito bom, né, é um grupo bom, um grupo tranquilo, todo mundo se dá bem, e sempre, tipo, sempre rola brincadeira, o clima é leve, é tranquilo, e assim, como tem muita gente daqui de Brasília, e a gente já se conhecia já, então acaba que fica um clima, pô, muito bom, né, então se todo mundo já se conhece, às vezes a gente sai junto, todo mundo, né, então o clima lá é muito bom. Entendi, ok, a Maísa Sequeira entrando aqui, eu estava lá, rindo aqui, a outra pergunta aqui do Jacaré News, Sancho, como que você, dá uma boa pergunta, como que, como que você está motivado para esse ano? Ano passado você teve poucos jogos pelo clube, jogou muito pouco pela Série D, esse ano você jogou algumas partidas, como que está, como que está a motivação, como que foi o ano passado e esse ano, e enfim, como que está para você aí? Na verdade, a gente sempre quer jogar, né, independente, do jogador, a gente sempre quer jogar, é claro que tem uma disputa muito boa ali, tem disputa saudável, tem jogadores de qualidade, mas eu venho trabalhando forte para tentar ajudar, eu acredito que se não tivesse essa pausa aí com a pandemia, a gente vinha numa crescente boa, eu vinha numa crescente boa, tinha entrado contra o Capital, aí acabei ficando de fora do jogo contra o Formosa, aí teve o último jogo contra o Paranoá, mas acredito que vinha numa sequência boa, e agora, já que teve essa pausa, agora a gente está treinando, trabalhando para tentar recuperar, né, e voltar aí com o objetivo de ser campeão, né, mais privado. Ah, com certeza, você fez um gol nesse ano no campeonato, né, foi, se eu não me engano, um no Amistoso, eu jogo Amistoso contra o RT em Minas, se eu não estou enganado, e um gol agora num dos últimos jogos que você jogou em casa, correto? Contra isso, um cerejão contra o Capital, né? Contra o Capital, a lei do ex, né, é que nunca falha. Pois é, agora eu posso falar que é verdade, essa lei aí. Tá certo. É real, né? Tá certo. Vamos ver se tem algumas perguntas aqui, pessoal, vão mandando perguntas, aí vão mandando, enfim. E Sandy, você disse um pouco sobre a parada, essa parada que teve por conta da pandemia, como você, como que o clube sentiu essa parada, e como você está se sentindo, né, em relação a onde está a parada, de como que você está se exercitando, treinando separadamente, né, se tem alguém passando algo para vocês, continuar com a condição física boa, para quando poder voltar, conseguir voltar em alto nível, e também, uma última pergunta, se você se sente seguro para jogar hoje, em sentido, por conta de toda essa pandemia e tudo mais, se, enfim, pode falar aí. É que, na verdade, assim, pegou todo mundo de surpresa, né, acho que ninguém esperava que ia parar tudo, como parou, o vírus é sério, né, durante a quarentena, vinha passando alguns exercícios para a gente fazer em casa, né, questão de estabilidade, mais a fisiologia do clube, e aos pouquinhos a gente vai voltar, né, voltando devagar, e, assim, eu fico, a gente fica preocupado, claro, porque a gente tem família que é de risco, tem amigos que é de risco, e é muito sério o que está acontecendo no mundo inteiro, e essa questão, assim, se eu me sinto seguro para voltar, assim, eu acredito que se tiver, tipo, um protocolo de segurança, fizer o máximo possível para amenizar o lance do vírus, e se o Ministério da Saúde estiver de acordo, vinha algum decreto, assim, ao meu ver, acredito que não teria problema nenhum, é claro, tomando todos esses cuidados, né. Entendi, e aqui a pergunta do João Marcelo, Sange, qual é o maior desafio da volta? É o físico ou o psicológico? Assim, na verdade, assim, os dois, mas eu acho que a parte física pesa um pouco mais, né, porque foram 84 dias parada, né, cara, você não podia sair, e para o atleta, não só para o atleta, mas para todo mundo, questão de saúde, para todas as pessoas é difícil, então, para nós atletas, eu acho que o mais difícil é a preparação física, porque quando o time está melhor preparado, os jogadores estão melhores preparados, é melhor o rendimento, né, então, acredito que a parte física é mais difícil do que a mental. aqui é de Márcio Cury, para o Sandy não tem desafios, ele é craque, aí, dando aquela moral, hein, Sérgio? Ele está dando a moral, ele está me zoando, tudo que não está entendendo. Está certo. Sandy, Julen, na verdade, uma pergunta, Julen e Sandy, como que você prefere ser chamado, Julen ou Sandy? Tem muitas pessoas que acabam... Sandy eu acho mais fácil, é comum, é mais conhecido assim, né? Nome artístico, né? Nome artístico também, né, mano? Acabei adotando aí sem querer, né? Sem querer, querendo. Sem querer, querendo. Está certo. E outra pergunta que eu tenho em relação à equipe do Brasiliense, que agora vai chegar mata-mata, vai chegar esses últimos, né? Quando voltar, vai ser a hora da verdade. Verdade, né? Exatamente. Como que é o psicológico voltar e já voltar nesse nível? Não podendo errar, tendo que jogar bem todos os jogos para poder ser campeão? Assim, o psicológico, a gente já, acaba que jogando, a gente se prepara de natural, né? Então, assim, dos jogadores, o psicológico está bom, estamos bem preparados psicologicamente, vamos nos preparar, assim, que liberarem fisicamente para poder voltar e conseguir o objetivo que realmente é ser campeão, né? Então, a gente já começa a trabalhar a mente para isso, né? Para quando acontecer, já estar preparado. O Gama ganhou ano passado, né? Ganhou, inclusive, de vocês. Qual a motivação que o clube tem para poder ganhar esse ano? E se, porventura, jogar contra o Gama em uma final, você acha que seria uma final perfeita para poder conseguir voltar a conquistar o título depois de dois vices-campeonatos seguidos? É sempre bom jogar clássico, né? Então, assim, se vir é o Gama, se vir é Real, se vir é Capital, se vir é Lusiana, se vir é Sobradinho, Itaguatinga, o objetivo é ganhar e ser campeão. Entendeu? Se for contra o Gama, se for contra o Gama, melhor ainda, né? Tá certo. Vamos, aqui, vendo algumas mensagens aqui, e o Jacaraneuza aqui falou uma coisa bem engraçada. Sandy, sofria bullying na escola por causa do seu nome? Muito, muito. Acaba que eu já até acostumei, né? Quando eu era menor, sempre fazia uma chamada ou pelo número ou pelo nome, né? E eu sempre gostava quando era pelo número na escola, né? Só que aí chegou uma época que era só pelo nome. E, assim, eu sempre era mais ou menos o meio, o meio da lista, da chamada. E quando começavam a chamar o nome, aí a pessoa tinha que levantar a mão e falar presente, né? E, assim, a sala sempre, quando a professora começava a fazer a chamada, todo mundo da sala tava sempre conversando, sempre falando. Só que quando chegava na hora do meu nome, mano, todo mundo ficava calado. Aí, a professora falava Julen Sand, é isso? Aí, eu cheio de vergonha, levantava a mão, presente, tudo mais. Aí, foi primeira, quarta, quinta, vixe, sexta, até o ensino médio. Aí, depois do fundamental pra cá, já foi diminuindo, já foi ficando mais comum e tudo mais. Mas, na época, mano, era muita zoação. Acaba que a gente acaba até acostumando, né? Aham. Acaba acostumando e tudo mais. Tem uma história também muito engraçada em relação ao seu nome no culto. Explica essa aí pro povo que o povo vai achar também muito engraçado. Muito boa. Na verdade, eu fui visitar uma igreja e a igreja tinha mais ou menos, acho que uns 300 membros da igreja, né? E a igreja tava cheia no domingo. Cheguei com os meus pais e aí a moça falou, ó, ele é visitante. Aí, foi pra pegar meu nome, né? Aí, eu peguei e passei meu nome. Falei, Sandy, né? Aí, beleza. Ela falou que ia levar o papel lá pra frente e na hora que o pastor chamasse, era pra todo mundo ficar de pé que o pessoal ia dar seja bem-vindo, né? Aí, eu dei o meu nome e sentei no banco. Quando eu sentei no banco, eu fiquei pensando, falei, mano, eu botei o Sandy, né? Será que o pastor vai quebrar, mano? Aí, eu já fiquei agoniado já. Aí, quando chegou a hora da oferta, o pastor foi chamando os visitantes, né? Ele falou, ó, queria dar os bem-vindos pros visitantes. Então, assim que eu for chamando, os visitantes vão ficando de pé. E eram 300 membros e só tinham 3 visitantes. E aí, quando o pastor foi chamar meu nome, de vez ele falar, aí eu queria também dar os bem-vindos pro irmão Sandy, né? Ele falou, eu queria dar bem-vindos pra irmã Sandy, tá ligado? Aí, a igreja começou a rir, aí eu já levantei sorrindo, ele, ô irmão, desculpa, desculpa, irmão Sandy e tudo mais. Essa é uma resenha, assim, que não dá pra esquecer. Tá certo. Aqui, Glêncio Pacheco. Ele te joga muito, hein? É craque de bola. É o Glêncio, ele combinou com o Sucuri. Quem é o mais traíra do clube ali? Pô, quem é o mais traíra? Pô, vamos lá, o Sucuri, Glêncio, não, Glêncio é gente boa, Glêncio é da resenha, assim, acho que o mais traíra mesmo é o Sucuri. Fica aí, fica aí te zoando, fica aí, zoando todo mundo. Manoel, mas o mais também tem o Manoel também, Manoel, não fica pra trás não. Manoel, tá certo. E aqui é o hoje, a Jacaré News, mandando aqui a mensagem, queria ver a meiuca formada por Jule, Sandy, Manteiga e Senado, entregue as taças. E Senado? Tá aqui, e Senado? E Senado? É o que tá escrito aqui. Vamos mandar uma pergunta, galera. Conseguiu ver? Tô vendo aqui, tô lendo aqui. Tô vendo aqui, aqui ó, acaba que a gente acaba, que o Glêncio tá falando, a irmã Sandy, salve com paz do Senhor. Ai, ai, Senado. A irmã Sandy tá falando aí. Essa aí, eles sabiam? Eu tinha que conhecer o dono do Instagram, do Jacaré News, ele deve ser muito resenha. É que, falando uma vez aqui, eu postei um vídeo com o Muricy, aí ele foi e repostou, pô, e o Muricy, o Muricy, ele é muito avantajado de beleza, né? E aí, ele perdeu ali no comentário. Ai, ai, enfim, o povo mandando aqui, mais comentário, mais conhecido como Pelé, aqui o Manuel M9. É, Manuel. Emanuel também não fica pra trás, não é, Emanuel? Ai, ai, aqui ó, Glêncio Pacheco comentando, Davi Peninha também aqui na live, entrando aqui, todo mundo aí, parceria aí dos jogadores aí, a resenha, isso mostra que o clube também, ele é bem unido, que todos vocês são da resenha, assim, né, que acabam, e acaba sendo como o clube, né? Porque como é bom fora de campo, acaba também ajudando dentro. Não, mas isso é bom, o pessoal daqui de Brasília, assim, a gente já se conhecia, né? Então, acaba assim que é só resenha, cara, é muito bom quando a gente tá no clube, quando tá treinando, quando tá em concentração também, e quando também tá dentro de campo também. Tá certo. Agora vamos falar um pouco da sua carreira, lá, um pouco mais pra trás, quando você saiu de Brasília. Como foi sair pra jogar nas categorias de base, jogou no Vasco da Gama, Fluminense, você chegou a jogar de centroavante, conta um pouco mais aí, um pouco dessa coisa. Na verdade, na verdade, assim, quando eu saí de Brasília, eu fui pra um time de empresário na época, né, lá no Rio de Janeiro, e aí, eu joguei um Carioca na época, e aí eu fui parar no Fluminense, e quando eu fui pro Fluminense, eu jogava de centroavante, né? Aí eu joguei de centroavante, só que aqui em Brasília, eu sempre joguei de volante, e na época, eles me colocaram de centroavante, porque eles falaram que era alto, era grande, aí sabia finalizar, usava bem o corpo, né? Aí eu comecei a jogar de centroavante. Aí, quando eu fui pro Vasco, eu também jogava meio que de centroavante, e meio campo. Aí, quando eu saí do Vasco, e fui pro Palmeiras, aí na época, o treinador, que era o Diogo Giacomini, já preferiu me colocar de segundo volante, né? Aí era uma posição que eu já tinha o costume de jogar, aí foi aí que eu consegui me destacar, né? nessa posição. Tá certo. Você depois foi pro Palmeiras, jogou a base, subiu pro profissional, ganhou a Copa do Brasil, enfim, conta como foi essa experiência no Clube Paulista, subiu junto com o Gabriel Jesus também, aí pra quem não sabe, aí conta um pouco dessa experiência, aí em 2000, entre 2012 e 2014, né? 2015. É, 2014, 2015, assim. Foi uma experiência boa, né? Eu acho que é o objetivo de todo jogador da base, subir da base pro profissional. Tive essa felicidade, que poderia ter sido maior, né? Acabei que fiquei o período de 2015 em termo profissional, ia pros jogos, mas assim, só ficava no banco, não conseguia, não tive a oportunidade de jogar, na verdade. Mas assim, tive a oportunidade de poder ser campeão, né? E assim, é uma experiência boa, que a gente cresce muito, aprende bastante também. Tinha jogadores consagrados na época, jogadores de nome, jogadores a nível de seleção, jogadores que jogaram Copa do Mundo. Então assim, é sempre bom, cara. Tu tá sempre jogando com os melhores, né? A gente sempre aprende. Então assim, tem até um ditado que diz que o jogador sempre evolui quando ele joga com jogadores bons, né? Então assim, foi uma experiência muito boa ali no Palmeiras ali. Tiveram momentos assim, incríveis, assim, que é bom ser campeão, é bom sempre estar jogando, sabe? Então assim, eu aprendi bastante mesmo. Entendi. E o seu grande mentor lá no clube, quem foi? E assim, por que que você chegou a ser campeão, mas não chegou a atuar, né? Chegou a estar no banco de reservas, tudo mais. O que que aconteceu que você não conseguiu uma oportunidade pra conseguir acabar jogando pelo... Na verdade ali, os volantes eram muito bons, né, cara? Tinha o Gabriel, que tava numa fase muito boa, o Oswaldo tinha trazido do Botafogo, tinha o Aroca também, tinha o André Giroto, tinha o Gabriel, que tinha jogado no Botafogo também, tinha muito volante, muito bom, né? Então assim, acaba que era muito difícil ali pra tu brigar por posição, né? Então acabou assim que eu ia pros jogos mais no banco, né? Então assim, não tive a oportunidade de jogar, mas também ficava na torcida, claro, né? Porque eram jogadores qualificados, tinha jogadores que era fã e tava ali de perto ali treinando, acompanhando. Foi mais esse lance. Entendi. E lá também você passou pela sua lesão, a sua pior lesão na carreira, né? Uma lesão que te deixou, se não me engano, seis meses parado. Uma época que o clube precisava de você e que acabou contundindo e depois disso você acabou rodando em outros clubes. Não, então, pois é, o pessoal até falava, né? Que se eu não tivesse machucado teria oportunidade de jogar. Só que aí eu machuquei e aí quando eu machuquei outros jogadores foram machucando, Na época o Aroca, machucou o Gabriel e aí o Palmeiras tava sem volante. Aí eles subiram o Matheus Salles da base, né? Pra jogar e aí contrataram o Thiago Santos também na época, né? Aí quando eu recuperei da lesão que eu fui voltar já tava no final, já tava nas quartas de final da Copa do Brasil já tava quase na reta final do Brasileiro também, né? Aí eu fui pro jogo só no banco mesmo e aí não consegui jogar. Inclusive você inclusive você foi pro banco de reservas em duas oportunidades contra o Curitiba jogando em casa contra o Flamengo também. Lá no Maracanã que vocês venceram com o 2x1. No Maracanã também foi o último jogo do Brasileiro. Foi dia 6 de dezembro de 2015. Exatamente. Acho que tem uma história sobre isso que é sobre esse jogo se eu não tô enganado que você tava aquecendo e que o preparador físico te chamou. Algo do tipo, não teve? Algo do tipo, é que na verdade eles me chamavam de Julen no Palmeiras e tinha um jogador que a gente chamava Júnior, né? E aí o Maracanã tava cheio e aí o treinador chamava do banco de reserva. Aí ele falou Júnior, só que de lá dava pra entender Julen. Aí eu fui correndo e aí ele preparou não, é Júnior. Aí acabou que foi essa cena engraçada aí que eu fui e voltei. Tá certo. E, enfim, ganhou competição, tem a medalha guardada aí até hoje, enfim, guarda com carinho. A medalha a gente guarda com carinho, né? A gente não pode... É o que leva de recordação, né? Na memória. Tá certo. É um título, né? Um título que poucos conseguem, né? E assim, a última vez que o clube tinha conquistado, tinha sido há uns três anos atrás, tinha sido em 2012. Foi o ano que acabou sendo embaixado. É, foi. Enfim. Quer falar? Não, não. É porque travou, mas pode falar. Tá certo. Aí depois você saiu do Palmeiras, foi rodar e você jogou no E-Círio Luz em 2017. Sim. Onde vocês conseguiram subir depois de um longo período que o time não conseguia o acesso para a primeira divisão do campeonato catarinense. Isso. Como foi jogar lá? Como que foi? E ainda atuando bem, lembrando que você jogou com o Cacá, que também é daqui, né? O Cacá também, o Vitor Hugo, né? O Vitor Hugo, o grande jogador também, fez uma diferença enorme para a gente lá. Assim, foi bom também, cara. Lá no Sul, é um povo que é apaixonado por futebol. E esse time, E-Círio Luz, é um time de tradição lá, é um dos primeiros times de Santa Catarina. Eu não conhecia a história. Quando cheguei lá, fui conhecer, né? E acaba que a gente fica encantado. Porque é uma cidade pequena, então muita gente ia para o estádio para acompanhar e quando eles viram que o time estava bom, que estavam vendo que o time estava tendo uma boa progressão, eles começaram a acompanhar mais ainda. E a gente, dentro de campo, foi fazendo um bom trabalho, aí conseguimos um acesso depois de 23 anos. Então, assim, foi uma festa muito bonita que teve lá em Santa Catarina do Círio Luz, né? Ainda mais quando a gente conseguiu o acesso. E você jogou muito bem, né? Conseguiram retomar ali. Foi naquele momento que você acreditava que conseguiu voltar em bom nível, que conseguia jogar novamente em alto nível? E outra coisa, também outro detalhe, uma pergunta até. Se em algum momento que você chegou a duvidar de você mesmo e ali no Círio você conseguiu mostrar que conseguiria ainda conseguir alcançar voos maiores? Então, na verdade, foi o seguinte. Eu vim desse problema de lesão, né? E foi no Círio Luz que eu consegui voltar a jogar, né? Na época, eu estava quase até pensando em parar, porque estava difícil. E quando a gente se lesiona muito, assim, é de natural as pessoas acreditarem. Chega uma hora que até eu também comecei a pensar mesmo em parar, em fazer outra coisa, né? Começar a estudar. E aí, assim, foi, assim, uma força interior, porque a briga é muito interna, é tudo psicológico, né? Então, assim, eu falei, pô, mano, mas eu vou parar depois de ter tentado tanto, depois de ter lutado tanto, sabendo que ainda dá, que tem potencial. então, foi uma briga interna, aí foi quando eu decidi ir pra lá. E aí, quando eu fui pra lá, que eu já estava recuperado da lesão, que aí eu comecei a jogar, que voltou a confiança, que aí começou a pegar ritmo de jogo. Aí, com confiança, o cara vai longe. E foi o que aconteceu comigo, né? Aí consegui jogar, jogar bem, a gente conseguiu acesso. E aí foi motivando sempre pro ano seguinte, né? Graças a Deus, né? Mas foi também bom ter passado pelo que eu passei pra gente aprender algumas coisas também na vida, né? Aprender também dentro de campo também. Foi bom também. Aqui, ó. Vamos ver aqui. Algumas perguntas aqui. Sandy, mostra um forte abraço, irmão, esse moleque é time grande. Aí, aí, coloca o meu nome, eu me disse também, Gleicinho. Sim. povo aí do do Brasiliense fazendo presença aqui na live. Cara, Sandy, é assim, após seus altos e baixos, como que tá o Sandy hoje psicologicamente pra poder jogar pela equipe do Brasiliense e conseguir aí ganhar uma série D, conseguir o acesso, campeonato do Brasiliense, enfim. Então, o objetivo é esse, não, hoje, preparado 100%, a gente vem treinando desde o ano passado pra isso, os objetivos tinham sido apresentados pra gente, a gente também abraçou essa causa e, assim, eu acredito muito, cara, que o trabalho que a gente vem fazendo, com a dedicação, principalmente com o psicológico, acredito que esse ano ainda a gente tem muita surpresa boa pela frente, entendeu? Tá certo. Sandy, a gente vai ficando por aqui já, tá, cara? Beleza. Estamos batendo aqui por nove horas, vamos aqui, terminando, vamos terminar, tá vendo aqui algumas mensagens, algumas mensagens, o Glenil, o Bajuga, e sem nada, são os meus favoritos. Jacaré News aqui, mandando, aqui, Davi Henrique, tem que fazer uma live com o Sucuri, mano. Sucuri, então, já marca, já marca com o Sucuri pra próxima, tem o Gleicinho também, o Sucuri, se quiser fechar aqui, ó, tamo junto aí, ó, é só combinar, tudo certo aí. David Henrique também, tem uma rapaziada boa aí. Enfim, então, tá certo, Sandy, muito obrigado pela sua disponibilidade aí. Obrigado também. Ah, enfim, se quiser mandar uma mensagem aí, agora o tempo é todo seu aí. Mano, valeu, queria agradecer aí pela oportunidade, desejo todo sucesso aí pra você, sucesso pro canal, sucesso aí pra, pra página aí, que possa fazer esse trabalho aí pra ajudar também a divulgação, tanto dos jogadores, tanto quanto de vocês, então, muito obrigado pela oportunidade, valeu mesmo, Gustavo. Tá certo, muito obrigado, Sandy, a gente vai ficando por aqui, fique com Deus, galera, e até a próxima. Valeu, irmão, um abração, tchau, tchau. Um abraço, tchau, tchau. 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 Tchau.